A Google, a gigante da tecnologia, já está emitindo internet via balão. O projeto LUM já está aproximadamente um ano em funcionamento no Sri Lanka e é uma proposta da Google para levar a internet a áreas mais distantes. O sistema desses balões são recarregados com energia solar. Eles analisam a direção dos ventos para conseguirem se manter sobre uma área específica e voam numa altura duas ou três vezes maior do que aviões comerciais. Com essa inovação, a Google pretende trazer internet de qualidade a habitantes de zonas remotas do globo. Aqui no Brasil, certamente, essa notícia chega com esperança, já que o nosso país é imenso. Durante o lançamento do projeto, há um ano atrás, em julho de 2015, a Google prometeu a instalação de 13 balões. Quem sabe, se tudo ocorrer de modo correto, esse possa ser o fim da extorsão da internet no nosso país.